Olá, boa noite. O maior aeroporto de Minas Gerais e de Confins é arrematado por um lance tímido de 1 bilhão e 820 milhões de reais. Já o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi arrematado por 19 bilhões e 18 milhões de reais. Segundo este especialista, há motivos para a supervalorização do aeroporto do Galeão. O aeroporto do Galeão tem um movimento maior de aeronaves. A cidade tem um pouco mais que o dobro de população de Belo Horizonte. É uma cidade que atrai muito turismo, atrai muitos negócios na área petrolífera. As pessoas primeiro vão para o Rio e depois irem para Macaé, Campos. Então, esse movimento em torno da cidade faz com que o aeroporto do Galeão seja um aeroporto mais movimentado de Confins apenas por isso. As empresas vencedoras, o Grupo Consórcio Aero Brasil e o Consórcio Aeroportos do Futuro com a corretora Santander, vão administrar os aeroportos pelos próximos 30 anos. E neste período não está descartada a possibilidade de aumento das passagens. No primeiro momento, a ideia é que haja benefícios, melhora dos terminais. O que pode acontecer é um aumento nas tarifas. O que se espera em contrapartida é que a estrutura aeroportuária melhore. Que a gente não tenha tantos problemas de filas, de tumulto, de espaço pequeno e mesmo para os aviões, boxe para as aeronaves poderem estacionar. E para quem tem planos de viajar nos próximos meses, é bom preparar o bolso. O preço das passagens aéreas para viagens nacionais aumentou até 147% entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro, se comparado com o mesmo período de 2012. Isso para viagens de Belo Horizonte para as outras capitais do país. A pesquisa do PROCON Assembleia constatou também variação de quase 300% entre as companhias aéreas. Um veículo do Tribunal de Justiça quase provoca uma tragédia no funcionários em Belo Horizonte. Depois de perder o controle, a Kombi invadiu uma academia. O cenário era de destruição. Cláudia parecia não acreditar no que tinha acontecido. Eu estava aqui, na hora que a placa voou, eu fiz assim, a placa voou em cima de mim. De acordo com testemunhas, a Kombi descia a rua Cláudio Manuel quando teria sido fechada por um outro veículo. O motorista perdeu o controle, subiu na calçada e foi parar dentro da academia. Na hora do acidente, o local é muito movimentado. E por sorte, ninguém ficou ferido. Graças a Deus não machucou ninguém. No momento tinha acabado de sair uma aluna. Essa aluna teve que se esconder do lado da academia para não ser atingida. E aí, aconteceu isso. Os dois ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Os dois funcionários que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital João XXIII e já tiveram alta. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que está aguardando o contato da empresa e da academia envolvida para que sejam tomadas as providências cabíveis. Está comprovado. Minas Gerais é o estado da região sudeste onde mais cresceu o número de mortes por acidentes de trânsito. Vamos falar ao vivo, então, com o repórter Jacques Leal sobre esse alerta. Boa noite, Jacques. Boa noite, Monique. Boa noite a você que está em casa. Pois é, Monique. O estudo feito pelo Mapa da Violência de 2013, realizado pelo Centro de Estudos Latino-Americano, aqui do Brasil, revelou um dado no mínimo preocupante. O de que Minas Gerais aumentou em 76% o número de acidentes de trânsito. Crescimento altíssimo. A pesquisa foi feita com base nos números entre os anos de 2001 e 2011. Para o telespectador ter uma ideia, em 2001, 2.600 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Já no ano de 2011, o número de mortes saltou para quase 5 mil, média de uma vítima a cada duas horas. Os acidentes envolvendo automóveis foram os responsáveis pelo aumento das mortes no trânsito. Cerca de 50% dos óbitos foram provocados por esse tipo de veículo. E um dado que chama atenção também é que aqui na capital, um dos trechos de maior acidente de acidentes e mortes, registrados todos os dias e anos, é no local em que estamos, o Anel Rodoviário, infelizmente. Voltamos ao estúdio com você, Monique. Muito obrigada, Jax. Um esquema criminoso responsável pelo desvio de recursos públicos da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, em Minas Gerais, no Distrito Federal, em mais três estados, é descoberto pela Polícia Federal. Onze pessoas foram presas e em Belo Horizonte, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos e uma pessoa foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Cerca de 45 milhões de reais podem ter sido desviados dos recursos públicos destinados à construção de sistemas de abastecimento de água. Depois do episódio no Instituto Royal em que cães da raça Beagle foram libertados por ativistas, a UFMG reforçou a segurança nos laboratórios que fazem teste de animais, temendo invasões. A partir de agora, as unidades vão ser vigiadas 24 horas por dia. A avaliação da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade é de que os biotérios, que são os laboratórios onde ficam os animais, precisam de um sistema de segurança mais eficiente. A partir de hoje, os visitantes do Zoológico de Belo Horizonte podem ver de perto as duas novas atrações, os gorilas Leon e Loulou. A gorila Inby agora tem novos companheiros, Leon e Loulou. Eles vieram da Espanha e Reino Unido para fazer companhia à Inby, que estava sozinha há um ano após as mortes de Djamim e Kifita. Este é o momento em que os dois são apresentados ao novo ambiente, após ficarem em um período de isolamento. Desconfiado, Leon olha ao redor, enquanto Lulu, meio tímida, volta para a casa de manobra. Em seguida, Leon avista Inby e vai atrás dela. Não demora muito, Lulu resolve ir ao encontro dos dois. Eles chegaram à capital mineira em outubro e passaram por procedimentos médicos. Para manter a boa saúde, a dieta deles é a base principalmente de verduras e legumes. Muita folha, tipo alface, almeirão, acelga, berinjela, abobrinha, esses legumes assim, e alguma fruta. O recinto destinado à moradia dos gorilas passou por uma revitalização paisagística. Tudo para oferecer conforto e qualidade de vida para os animais que são sociáveis e gostam de viver em grupo. A expectativa é possibilitar que essa subespécie ameaçada de extinção tenha plenas condições de se reproduzir em cativeiro. Eles precisam criar confiança entre eles para poder ter filhotes. Então a gente espera que essa confiança se desenvolva e finalmente elas engravidem. Agora, a criançada tem dois motivos a mais para visitar o zoológico. Nós vivemos em morrilas! A seguir, réu do Mensalão decide ficar preso em Brasília. E ainda a luta de um menino de apenas três anos para sobreviver. E você pode ajudar. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 6h58, eu volto já já com essa história. E aí Legenda Adriana Zanotto